Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Super Mods. E olha só, gente, comecei a dar uma organizadinha na nossa base e, mano, eu fiquei empolgado, gente, porque, cara, fica muito bonito isso aqui, né, de deixar as criaturas soltas por aqui. E eu estou muito feliz até porque a gente está com várias e várias e várias criaturas legais, gente. A maioria aqui, ó, eu ainda nem coloquei pra fora, gente, porque essas aqui serão, basicamente, objetos de estudo hoje. Como assim, ó? Já vão saber, tá? Mas antes disso a gente vai fazer algumas coisas, tá? Ó, tapejara elemental, gente. Essas aqui eu vou carregar comigo sempre, tá? Pra quê? Pra, de repente, dar turpor em alguma criatura que eu precise e tudo mais. O nosso comp elétrico, gente, sinceramente, não necessariamente a gente precisa carregar ele. Então eu vou deixar ele aqui, bonitinho. E, é claro, é importante que a gente deixe comida pra essas criaturas, né? Claro, né? Ó o grifinho, galera. Putz, esse grifinho é muito top, né? Outra coisa que eu estava vendo aqui, gente... Mano, olha que bizarro isso, galera. Ah, a Fênix! Ela é maior do que um grifinho. Pode isso? Pois é, estranho, né? Mas é... A Fênix também é muito boa. Alpha Mantis! Não estou usando muito, gente, mas é uma criatura que eu tenho que carregar, principalmente pra farm, tá? Quando eu quero farmar alguma coisa, é bom a gente ter ela. Eternal Wolf, galera. Ele se junta a essa turma aqui, ó. Que é essa galerinha aqui. Pra quê? Pra gente poder, digamos, evoluir. Esses três aqui vão ser os pilares de evolução, vocês já vão entender também. E, é claro, falta quem aqui, ó. Infernal Tilacolel, que é a minha criatura de dano. E o Panda Eternal, que é mais dano ainda, na verdade, né? Eu acho que esse Panda... Ele é mais forte do que o Tilacolel, gente. Pois é. Enfim, Panda, tu vai ficar comigo, tá? De repente a gente precisa de uma criatura muito forte. Tu vem comigo, beleza? Galera, olha só. A nossa base, ela está super simples, eu sei. Mas ela está muito funcional. Eu fiz aqui esse Grindr, né? Que está funcionando muito bem. E essa parada aqui é muito boa, gente, pelo seguinte... Opa, peguei madeira aqui do chão. Por exemplo, aqui eu estou produzindo essa carne de peixe, né? A partir da carne normal. E eu pego essa carne de peixe, levo pra cá... Ele está... Ah, não, ele está com energia, né? Tá. Eu trago pra cá e faço a carne nobre de peixe. Tem outra forma de farmar isso aqui? Tem como? Cara, simplesmente farmando no mar, que é um dos objetivos nossos aí em breve, tá? Mas enfim, ó. A gente vem aqui, Craft All Instant. Cara, ele faz tudo, ó. Não faz muito, né? Faz 231 ali. Ele faz na proporção de 1 para 25 carnes. Então, realmente não é muito. Mas rende, galera. Isso aqui rende muito, tá? Vou jogar aqui pra cá de volta. Cadê, cadê, cadê? E olha aí, ó. Eu tenho, então, 400 carnes, certo? E pra fazer um coração, ele usa 100. Eu vou poder fazer 4. Mas o grande pulo do gato é o seguinte, ó. Cada um que a gente crafta, galera, ele faz 45. É 45. Então, dá boa, galera. O negócio... E aqui é a mesma coisa, ó. Cada um faz 45. O negócio, então, é que a gente simplesmente precisa formar muita carne, velho. Muita carne, tá? E eu vou aproveitar que eu estou aqui. E a gente tá precisando de recurso. Ó, vamos quebrar tudo isso aqui, ó. Eu não sei se coisa quebrada assim, gente, dá pra quebrar? Eu acho que sim, tá? Eu vou quebrar. Essa cela de grifinho eu vou colocar no nosso grifinho. Quebra, quebra. Quebra. Esse aqui quebra. Mano, eu não sei qual que é o melhor, galera. Eu acho que esse goli ia ficar melhor. Danos da arma... Não, não é melhor, não. Então, quebra. Esses em gramas aqui joga fora também, que não vale a pena a gente ficar carregando. E GG. Grind all. Boa, garoto. E aos poucos a gente vai evoluindo assim, tá? Agora, ó. Nosso grifinho, galera, vai ganhar uma cela super especial. E eu ainda tenho algumas armaduras aqui, que eu posso colocar. Mas assim, eu não vou colocar armadura... Oxi. Hum, galera... Ah, é pra outro tipo de grifinho. Entendi. Já que é pra outro tipo, galera, vamos quebrar essa parada aí, velho. Eu não tô afim de ficar guardando, não. Dá um grind. Eu queria ver o quanto que vai render. Espero que tenha rendido coisa boa. Mas chega de falação, gente. Hoje, eu vou upar essas criaturas aqui, galera. Pois é. Ela... Quer dizer, não todas, né? Mas alguma delas aqui vai virar um prime, galera. E eu vou já no leão. Por quê? Porque o leão, gente, ele é muito bonito, velho. Ele não é o mais forte. A gente já viu, né? O mais forte ali é o tigre. Mas a gente tem que fazer escolhas. Só que pra isso, a gente vai usar o tal do prime blood. Eu quero ver quanto que eu tenho. E aonde que tá isso? Não está aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. É isso aqui, não. Prime blood. Eu tenho 52. Na verdade, a gente pode upar 2. Se é que eles vão upar, tá? Mas antes, eu vou pegar aqui umas poçõezinhas de XP máximo e já volto aí. Olha só, gente. Agora a gente vai deixar esse leão como ele deveria ser. Topzera, tá? Max experience potion nele. Inclusive, gente, eu vou levar ele e o tigre vão comigo, tá? Porque a gente vai sair farmar. Eu já vou upando ele pelo caminho, tá? Os dois, ambos. E tudo mais. Os nossos piteirinhos estão ali em cima da casa. Tô deixando a galera livre, velho. Livre, leve e solta. Lembrando também que a gente tem que tomar cuidado pra não morrer com esses caras aqui, né, gente? Tem esse problema. Ó. Vou upar muito ponto de dano. Eu acho que esses caras aqui devem ser belos farmadores, gente. Deixa eu só tomar cuidado pra não bugar ele, ó. Eu upei, então, 91 pontos já. É, dá pra upar aí quase 200 pontos. Então, vamos caprichar, ó. Opa. Opa, opa. Ó, 155. Ah, é 150. Tá, eu posso upar mais 90 se eu quiser. Tá. Eu vou upar vida. E um pouquinho até de velocidade, galera. É doideira, né? Eu sei. Mas, bora. Beleza? Eu tenho poção de vida? Eu até tenho, mas eu nem quero gastar, gente. Ó, eu tenho aqui uma. Não vale a pena gastar agora, né? Ó, Alpha Lion, então. Eternal Alpha Lion. Full upado, gente. Lembrando que essa criatura, ela simplesmente apareceu quando a gente detonou um Brachiosauro doidão, tá? E olha só. Alpha Brachiosauro, ali tem um Raptor. Eu vou começar com... Testando contra esse corrompido. E aí, Trike? Ó, Bra... Nossa, gente. Ele é muito fraquinho, né? 12 mil? Ele voa, gente! Mano, o maluco voa! Como é... Ah, não. Ah, não. Ele não voa, não. O que é isso? Cara, que bizarro. Pera aí. Dá a impressão... Ah, 24 mil já. Melhorou o dano dele. Tinha um Raptor aqui. Galera, dá a impressão... Dá a impressão que ele voa, mas ele não voa. Que viagem é essa, mano? Eu jurava que ele tava voando. Não, ele não voa, tá, galera? Só pra constar. Ô, ele voa. Não, ele tá andando por cima da terra, velho. Que bizarro, meu. Tá. Não tinha reparado isso nele. E ele come muita Prime, né? Vocês tão vendo quantos de Prime que ele tá comendo? Pois é. É até interessante... É porque ele tá com a vida baixa e ele quer recuperar, né? Mas é interessante a gente ir guardando essas carnes aí, gente. Pra gente poder fazer mais coração... Eita, pega, velho. Ô, que aleatório isso aí, mano. O bicho pulou lá na frente, velho. Que doideira é essa, meu? Ah, e por falar nisso, eu já fiz algumas rações Apex. Mas aí é história pra outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Tô indo sem medo. Opa. Galera, um Alpha Indominus Rex. Cara, isso aí... Uma baleia, velho? Ah, é capivaras. Ai, puta vida, velho. Que susto! Caraca, maluco! Que susto, gente! Leão, leão, não. Não seja louco, leão. Caraca, meu! 600 mil de vidas. Será que a gente dá conta? Talvez, talvez. Mano, foi mais pelo grito, gente. Mas é que realmente assustou. Esse Indominus, gente... Se eu não me engano, a gente tem que matar ele pra ele dropar o ovo, né? Eu vou tentar matar ele, gente. Vamos lá, hein? Com o leão mesmo, velho. Só vai, leão. Só vai. Se a gente levar muito dano aqui... Ferrou, né? Nossa senhora! Vai ser uma batalha difícil! 19 mil e ele tá dando menos dano. Você não tem outro ataque, não, leão? O problema é que tinha até um Raptor aqui. Se o Raptor me desmonta, gente... Já era, né? O negócio é a gente tentar ficar embaixo dele... E fazer com que ele não me acerte, velho. Nossa, gente! Tá difícil, mano! É! Não é a melhor criatura pra dar dano por enquanto, né? Sai fora, rapaz! Olha que doideira, gente! Batalha contra o Indominus Rex. Olha! 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 Meu! Vocês viram que ele detonou um ali na frente, gente? Olha lá! Sai fora, mano! Não vem gritar, não! Aproveitar esse momento aqui pra bater muito nele. Oi! A vida do leão tá descendo, gente. Tá descendo, mas a gente tá... Tem um trio de Raptors ali. Aquilo ali é perigo, gente, porque ele pode me desmontar, aí eu perco o controle da parada, né? Então não me empurra pro Raptor. Só isso que eu peço. Raptor é chato, velho. Daqui a pouco eu desço. Olha lá! Grampou o ovo! Boa, garoto! Nossa! Deixa eu pegar o ovo. Fertilidade... Ah, o ruim é que é nível baixinho, né, velho? Deixa eu ver. Nível 80? Tinha mais um ali, eu já volto. Olha lá, olha o perigo aí, ó. Ai! Eu joguei ele sem querer, gente. What? Foi uma ilusão da minha vida? Sumiram os... Galera, hoje o vídeo tá meio sobrenatural, tá? Sumiram os Raptors, gente? Entraram no limbo. Como assim, velho? Que doido... Eu vou te dar essa carne, mano, pra você comer aí. Vai. Come aí, eu sei que você tá com fome. Tem mais algumas coisinhas. Eu sei que ali em cima tem mais um, gente. Então antes da gente subir, eu vou ver se a gente consegue upar esse cara aqui, tá? Vamos ver, vamos ver. Peguei aqui o 25 Alpha Prime Bloods, né? Já vou mandar de volta a carne pra cá. E... Tem alguma ameaça aqui? Não, vai! Ah, ele não upa, velho. Ah... Sério, mano? Sério, mano? Puts, galera. Aí não, hein? Aí não, hein? Gastei uma poção de XP à toa nele. Poxa, Alpha Lion. Como assim, velho? Como assim? E o Tiger, gente? Acho que eu nem vou gastar a poção de XP nele. Se bem que esse daqui é nível alto. Esse daqui até compensa, né? Vamos lá, vai. Eu vou dar um voto de confiança em você. E vamos ver o que acontece. Esse daqui nem célula tem, o miserável. Esse aqui, pelo menos, é bem mais forte, né? Deixa eu ver uma coisa. Ei, Tigrão. Beleza? Tá, eu não upei nada ainda. Eu nem upei você ainda, cara. Então, vamos upar tudo em dano. Esse cara aqui vai ficar forte, hein, galera? Esse vai ficar bem forte. E é claro que eu vou upar aqui, ó. Pouquinhos pontos aqui em velocidade. Eu vou deixar uns 10, 20. No máximo. Mas isso aqui não vai fazer muita diferença, né? E é claro, antes da gente tentar evoluir ele, gente. Eu quero dar uma testadinha só. Rapidones. Só tinha um em Dominos, velho? Geralmente eles aparecem em dois, né? Olha, 40 mil, gente. É o dobro do dano que tava dando o Leão, né? Eu acho. Mas eu tô... Sinceramente, eu acho que ele nem vai upar, gente. Sendo bem pessimista já, ó. Vai. Não, droga. Ah, mas ele tem o raio. Ele tem o raio. Mas não upa, né? Não upa. Cara. Desculpa. Mas eu já vou partir pro próximo. Que é o lobo. E esse daqui, galera. Eu tenho quase... O lobo eu nem trouxe. Nem trouxe. Aí, ó. Não. Na verdade, galera. Eu vou tentar upar o... O Eterno Fispanda. Se esse daqui upar, gente, ele vai ficar absurdo. E esse daqui, ó. Eu não tenho nem medo de errar, gente. Porque mesmo que ele não upe, ele merece ganhar essa poção, tá? Eu vou atirar a armadura dele. Eu vou atirar tudo dele. Ele merece porque essa é a criatura mais forte que a gente tem, mano. Ele é muito forte. Esse cara aqui não veio pra brincadeira, né? Ó, 150. Deixa eu ver quanto que eu já upei de dano nele. Eu upei 90. Posso upar tudo em dano agora, né? E, sinceramente, vai ser tudo em dano porque... O maluco vai ficar... Absurdo, véi. Olha aí. Olha aí. Ah, ele aparece o número aqui, véi. Agora que eu entendi. Tá. Ai, ai. Eu acho que já não vai dar certo. Mas tudo bem. Tô pessimista hoje, hein? Pera. É. Se fosse pra dar certo, eu já tinha dado, gente. Mas esse cara aqui já tá muito forte, né? Então tá super valendo aqui, ó. E aqui ele... Eu acho que ele fala, né, ó. É. Pera aí. Ele tá escrito alguma coisa ali. Eu acho que eu não vi direito. Recarry o quê? Ah. Prime Torpor. Pra derrubar ele. Tá. De boa. Mas, como eu disse, gente. Eu acho que, então... Talvez a minha solução pra tentar upar uma criatura hoje, que não deu certo, né? Seria... O lobo. De todos, gente. Ele é o mais fraco, tá? Mas... Ou não é tão fraco assim? Não lembro. Mas ele é o mais sem graça, digamos assim, pela própria aparência dele. Eu posso queimar língua, gente. Porque ele pode evoluir pra um Prime e ficar muito top. E eu acho que esse, sim, vai evoluir, gente. Eternal Alpha? Hum. Tem grande chance, hein? Vamos lá, lobinho. Eu vou te dar um voto de confiança. Eu vou te dar uma poçãozinha aqui também. Eu vou upar o seu dano sem medo de ser feliz. Eu vou upar a sua vida também. Eu vou upar a sua velocidade. Eu sou muito bonzinho. Eu vou upar tudo, ó. Como é que tá o dano? Vamos indo, vamos indo. 170, 180, 200 e... 35. Uau. Eu acho que vale a pena dar uma testada nele antes de, de repente, upar, né, gente? Vai que ele upa, né? Se ele não upar aí, aí moeu. Aí quem eu posso upar é a girafa daí. Não, a girafa não, porque ela é elemental, né? Se bem que... Agora eu tô pensando, gente. Tem algumas criaturas que elas não evoluem pra Prime, mas sim pra uma variante elemental. Depois eu tenho que ver isso daí, tá? Pode ser que funcione também, né? Ou não, né? Ou não. Eita, que susto, véi. E aí, galerinha, beleza? Olha, 31 mil de dano, gente. Ele tá tipo um meio termo entre o tigre e o leão, né? Não tá ruim nem bom, né? Então tá. Contanto que ele up já vai ficar bem legal. Vamos tentar de novo. Cadê o Prime Blood? Tá aqui. Separar... Ah, vou separar metade aí. Vai, dane-se. Vamos perder uma, mas não tem problema. Não, pô. Não, pô. Really? É, gente. Mas ok. Tudo bem. Não funcionou. Mas eu tenho um plano B, gente. Tem algumas criaturas, como eu já falei. Elemental, elemental alpha. Que evoluem pra uma variante... É... Aliás, eternal alpha. Que evoluem pra uma variante elemental. E isso a gente faz com o quê? Com algumas gemas. Pois é. Quer dizer, depende da classe que você quer. Por exemplo, eu vou tentar evoluir esse cara pra uma variante de veneno. Aí eu vou precisar de uma gema verde. Tem aqui? Duas? Cara, você tá comendo essas pedras, velho? Ah, tá. É esse cara que farma, né? Vamos lá. Eu só vou tacar a gema aqui. Deu, deu. Não deu. Beleza. É, eu acho que já não deu, né? Ô, lobinho. Evolui aí, mano. Tá, se ele não deu, pode ser que o lobo ou o outro dê, né? Caraca, gente. Não é possível que nenhum deles funcione pro que eu quero. Alpha lion. E todos eles são eternal alpha, né, gente? É a variante que eu precisava. Vamos lá, lobinho. Esse tiger vai ser legal se ele evoluir pra veneno. Não evolui. Droga. Pois é, gente. Parece que o meu plano deu ruim. Não funcionou, né? Mas não tem problema. Eu vou procurar uma criatura. Na verdade, eu já localizei ela. Olha que doideira que tá acontecendo aqui. E vamos ver se a gente consegue domar ela. Que é uma Eternal Alpha Moth. Já explico por que eu quero domar. E eu acho que, na verdade, vocês até sabem o porquê, né? E aí, mano? Beleza? Você tá vacilando aí? Olha aí. Bom. Ai, não, 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 não. Não cai, não. Parkour, parkour. A criatura mais forte dessas três, gente, que eu tentei evoluir, sem dúvidas, é esse tigre. Tanto por ele ter esse raio, que não é tão bom assim, mas é um diferencial já, né? Tanto pelo level dele, que é o mais top. E assim, ele, basicamente, galera, é um leão marsupial, né? O modo de pular dele e tal. Então, eu acho ele bem bom. Curto bastante, tá? Então, vamos que vamos. Ó, e deixa a galera pegando fogo ainda. E você, Rosinha? E você, Rosinha? Então, hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser vida louca, gente. Porque eu tenho que atravessar esse deserto aqui. Mas eu gost... Nossa, essa criatura é legal, gente. Mas eu gostaria muito de ir me arriscando, gente. No sentido de... Mano, só vamos, tá ligado? E vamos ver o que vai dar, ó. Tem algumas criaturas bem legais pra gente enfrentar aqui. Começando pelo Titanossauro, gente. Pela quantidade de carne que ele pode nos conceder, tá? Eu acho, né? Nossa, o nosso dano é nerfado aqui, velho. Morde! Morde muito! Caraca, velho. Ele é forte, hein? Mano! Ele dá 1.500 porrada? Vai vacilando aí, vai. Choque nele, choque nele. Fogo nele. Boa, boa, boa. Ó a galerinha querendo chegar por trás aí, ó. Tô vendo essa... Nossa, gente. 400 Primes. Eu vou salvar essas Primes aqui pra mim. Pra eu fazer outras coisas com ela. Omega Reaper, galera. 900 mil de vida vai embaçar pro nosso lado, né? E eu não posso domar a criatura Omega ainda. Que pena. Tinha um Dodô aqui que eu vi que eu queria até matar ele, mas... Deixa quieto, né? E vamos lá, gente. Isso aqui é uma espécie de desafio até. Pra ver se a gente consegue ir explorando sem morrer, né? É um desafio meio doido até porque... Existe a grande chance de a gente morrer por aqui. Mas tudo bem, vai. Vamos aí, vamos aí, tá? Se bem que eu acho também que tá muito longe e a gente precisa de um voador aqui. Mas o legal de ir assim é que a gente vai vendo tudo que é tipo de criatura pelo caminho, né? E de repente aparece alguma coisa legal. Até mais legal do que a Moth que eu quero domar. A gente para pelo caminho pra domar ela. Mas como o leão é muito rápido, a gente pula muito, ó. É dois toques, véi. É dois toques e a gente chega lá. Leão não, não. É o tigre. Tigre que parece um leão, mas não é... Não é nenhum dos dois. Pô, mano. Se faltava ele upar, gente. Ele ia ser muito legal se ele upasse. Muito bem. Área de Redwood. Área boa. Área interessantíssima. Muito legal essa área, gente. É bonita pra caramba também. E, claro, bem perigosa, né? Eternal Alpha corrompido. Pô, esse aqui dá pra domar, gente? Isso aqui é da hora, hein, véi? Cara, o pior é que dá, velho. E essas criaturas são super fortes, né? Mano, eu vou tentar pegar esse carne aí, gente. Porque, pode ser, não vou garantir também, né? Que a gente até consiga evoluir esse carne. Ó o leão ali, véi. Cara, como que ele não pulou na gente? Não entendi. Então vem cá, meu amigo. Vamos pegar a tapejara. Cadê você? Boa, vamos lá, hein? Eu nem vi o que ele come também, galera. Isso aí é importante a gente ver, ó. Vou começar derrubando esse cara aqui, ó. Ele já me viu, né? Ele vai pular em mim. Tu vai pular, né, parceiro? Sai daí. Sai daí. Perigoso eu matar ele, véi. Ó. Boa. Ainda bem que eu matei esse bichinho. Puts, galera. Quase matei ele, mano. Ah, ele vai comer uma alfa mit. Só que criaturas corrom... Puts, a vida. O que é isso? Mano. Caraca, velho. O torpor dele é muito rápido. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tapejara. Cadê a tapejara, véi? Ele vai lá atacar a tapejara. Mano. Velho, que torpor é esse dele? Pera que se eu atacar ele morre, véi. Tá. Meu amigo, é instantâneo o negócio, gente. Que que é isso? Tá, eu tenho aqui uma flecha que eu acho que eu consigo derrubar ele de prima, gente. Que essa flechinha aqui é poderosa, tá? Só que eu tenho que correr, né? Atacar ele... Ah, errei, véi. Como é que é? Bom, minha armadura tá tankando muito aqui, né? Aí, derrubou? Derrubou, galera. Só vamos, hein? Cadê, cadê, cadê? Isso aqui come. Boa. Pô, gente. Para de comer minhas carnes, véi. Caraca, que doideira, velho. Difícil tomar esse cara, hein? Ó, ainda hoje, galera, no final do vídeo... Ele não tem nem bracinho, esse carno, véi. No final do vídeo, eu vou tentar upar esse maluco aí, gente. Ver se ele upa. Tanto para elemental ou para outra variante aí. Não sei se vai dar. Acredito até que não. Mas a gente tenta, tá? E vamos continuar a nossa jornada, gente. Eu vou lá para a coordenada 70. Vai demorar um pouquinho. Mas como eu falei, é legal a gente ir explorando todo o caminho aqui. Até porque, ó... Criatura corrompida. Cara, é louco que... E se ele der o dano que ele estava dando em mim, velho... Vai ser muito bom. Muito bom. Criatura corrompida realmente bate muito. Ó, um Fable Megaloceros. Que legal. Ele é domado com... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Fable, que bom. Ahn... Tem mais um aqui, ó. Viram só? Viram só? Criaturas diferenciadas? É, essa aqui, boa aí... Infelizmente, a gente não pode fazer ainda. Por isso que eu quero muito domar uma criatura Apex. Mas vamos lá, chega de conversinha. Pessoal, essa área do deserto, ela é muito legal. Por alguns motivos, tá? Tem uma ponte bem da hora aqui, ó. Tem várias vilinhas. Olha aquilo ali que bacana, né? Mas... Enfim. E eu estou voando muito alto por conta disso aqui, galera. Tem muita criatura perigosa. Às vezes voar alto é um perigo. Às vezes não. Mas é uma área muito legal que... Cara... Vale até a pena fazer uma base. Só que a galera aqui está usando para fazer boss. Mas olha só quem está aqui. E olha quem eu quero. Maravilha. Ah, ela come Eternal Alpha Berry. Bom, a gente dá um jeito de fazer isso daqui a pouco, tá? Negócio é a gente atacar ela. Primeiro ataca e depois a gente conversa aí. Beleza, Moth? Nossa, mas ela deixa a gente super lento, ó. Ai! Bora, bora, bora. Não deixa ela fugir, não. Caraca, mano. A gente deu 400 mil de torpor. Que doideira, velho. Que doideira. E essa Moth... Ela é boa, gente. Ela é boa. Esquema aqui, a gente dá duas porradas nela, ó. Dois tipos de torpor, né? Mas como a bichinha é teimosa, ó... Vem aqui! Vem aqui! Não fica andando por esse deserto, minha filha, que aí é perigoso. Eu falei, eu falei, eu falei. É perigoso aí, minha filha. Ela tem que cair num local safe. Por que eu não tô conseguindo bater nela, velho? Que horrível isso. Ai, aranha. Broodmother não. Broodmother não. Ah, fala sério, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Galera, o negócio é a gente... Tirar aquela aranha da jogada, tá? Pelo menos isso. Não sei por que motivo nós... Aê, boa, boa. É muito difícil de acertar ela, gente. Ela é muito rápida, ó. Ela é mais rápida do que a tapejara. E ainda quando eu solto aquela gosma na gente, velho, segura total, né? Boa, boa. Ó. Ô, tapejara. Tu é muito vacila, velho. Não vai pra esse lado. O negócio é continuar dando torpor, então, né? Se eu tivesse mordido, ela já teria caído. Faz tempo, né? Caiu, caiu. Vai cair. 3, 2, 1, foi. Beleza, gente. Só vamos ver uma coisinha, ó. Eternal Berry Alpha. 3. É isso, tá? Vai ser fácil? Eu acredito que sim, gente. Porque a gente vem aqui, ó. Vambora. Bazyosha é nóis. Ela tá tranquila. E tem até umas... Uns bichinhos perigosos ali, mas tá suave, tá? Eternal Berry Alpha. Como é que faz isso? Primeiramente com Eternal Berry. Pra isso, a gente vai ter que farmar. Já tô ligado, né? Aqui não tem, né? Farmar, aquilo. Não é bagunça, não, aquilo. Vira. Pior que todos os matinhos aqui da minha base estão acabando, galera. Agora eu tenho que ficar andando mais longe aqui, ó. Pior que ele pega e já come, né? Ó. Filha da mãe. Tá morrendo de fome, coitado. Peraí, 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 peraí. Cadê os Eternal Berry, velho? Você tá comendo tudo. Boa. Peguei. Peguei 100. Eu não sei quantos que a gente vai usar, então... Agora a gente pegar um pouquinho mais, né? Vamos aí, vamos aí. Farma tudo. Deixar nada pra trás aí, não, né? Mais 62. E mais esses dois ou três aqui. Eu acho que tá de boa, tá? Olha, gente, a gente tá precisando de uma área melhor pra farmar, hein? Tá horrível aqui. Tá bem ruinzinho. E principalmente por pedra também, velho. Tem muito pouco. Fechou? Acho que sim, galera. Na verdade, talvez falte um pouquinho, mas a gente vai ver. Até porque a gente só precisa fazer duas, então é pouco, né? Ó. E eu também, não sei se eu já tenho aqui na minha bancada. Mas agora a gente vem aqui em Eternal Temen Foods. Frutas e... E... Eu nunca acho direito essas berries, galera. Ó. Eternal. Tá aqui, ó. Ela usa o quê? Dino DNA. Dá pra fazer umas 10 aqui? Pra quê que eu quero 10, gente? Pra já... Ah, deu pra fazer duas. Sério? Ah, é porque ele consome muito Eternal Berry. Ah, mas... Caraca, faz 10, gente. Muito bom. Muito bom. Eu vou levar isso comigo. E aproveitando que a gente tá aqui, gente. Eu tô com um monte de Prime, ó. Já vou mandar fazer aqui, ó. Carne de peixe. Faz tudo aí, ó. É esse o esquema, tá? E como eu falei, é super importante nesse momento, talvez, a gente domar uma criatura aquática, galera. Pra gente farmar muito, tá? Farmar carne de peixe e carne de peixe Prime também, né? Que daí... Nossa. O negócio fica top. Cá estamos, então. Eu acho que ela vai comer direto, gente. Porque ela já tá... Ó, o inconsciente dela já desceu bastante. E... É isso aí. Ó. Levantou, já vou puxar. Boa, garota! Temer em feito, galera. Agora a gente já pode ir pra casa. Feliz da vida. Aliás, galera, ó. Eu vou até abrir uma exceção hoje. Cadê? Ó, tá meio perigoso aqui o negócio ainda, né? Eu vou dar um farmzinho só pra lembrar qual é que é desse Eternal Moth. Ah, ela precisa de cela. Não, não vou fazer isso, não. Tá. Vem comigo. E vamos voltar pra casa de novo. Agora eu só preciso, então, fazer aquela cela do Carno e já testar, galera, se ele upa ou não. Eu imagino que não, como eu falei, por ser uma criatura corrompida. Acho meio difícil que ele faça isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Carno Tauro. Já vou aprender aqui, ó, todas as celas de Carno. Imagino que a cela dele seja uma cela normal. Fazer uma celinha. Beleza. E peguei vários e vários itens pra gente grindar logo mais. Tá lá, Carninho. Carno difícil de domar, gente. Criatura corrompida. Dá pra domar? Dá. Mas, cara, eles levantam muito rápido, né? É bem bizarro isso. Ó, e ele é um Eternal Alpha, gente. Como eu falei. Eita, que susto, mano. Que diferente, né? Não é essa cela. Hum, e agora? Que cela que ele usa, gente? Carno. Deixa eu ver aqui, ó. Deve ser essa Alpha Carno. Ou Alpha Carno. Eternal Workbench. Hum, deve ser essa, né? Porque ele é um Alpha, né? Faz sentido. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa cela. Provavelmente sim. Vai um coração, mas a gente consegue, né? Tá lá. Beleza. O Carninho tá sendo cara, hein? Tá saindo cara a brincadeira. E eu nem vi o nível dele, gente. Pra falar bem a verdade. E eu já vou testar direto se ele upa ou não. Claro que se ele upar vai ser por um lado bom, porque ele upou. Mas por um lado ruim que eu nem upei ele. Mas tudo bem. Não vou ficar gastando poção de XP à toa. Qualquer coisa a gente... Nossa, nível 89, velho. Pô, mano. Tu é ridiculão, hein, velho. Pô, gente. Como assim, velho? Eu domei o nível 89 e nem percebi. Ok. Então tá. Joga fora. Eu vou tentar primeiro upar ele pra Prime. Ó. Não dá. Que pena. Como eu falei, gente. Deve ser porque ele é corrompido. O T-Rex eu tenho certeza que dá, gente. Mas esses aqui não, né? E também não. Poxa vida, velho. Mas o bicho é bonito, né? É meio estranho. Enfim, galera. A gente vai testar essas criaturas aí no próximo vídeo. E a Moth que eu domei, galera. Eu acho que ela pode upar. Eu acho que ela pode ficar bem legal, tá? Vamos ver. Vamos ver. Pelo menos na série passada de Eterno, esse bichinho aqui foi bem top, hein? Veremos. Galera, não esquece de deixar o like se vocês curtiram esse vídeo. Conto com vocês aí. Um forte abraço a todos. Valeu. Tamo junto e... Fui. É nóis.